O que é que tu tá sentindo? Tô vendo que tu meio abatido, cabelo cortado. Rapaz, é o seguinte, barbinho de macho, que nunca mais eu fui lá no doutor João. E eu tenho que voltar lá pra me fazer um check-up. E o doutor João, pra tu ter ideia, é o melhor médico que tem de Itapoca hoje, é a melhor clínica, eu sabia disso ali. Agora tu com o buchão desse tamanho, tu nunca fez nenhum tratamento não lá. Estou fazendo na clínica do doutor Nilton Guerra também, muito boa ali no shopping pra si. O problema teu é o coração, Nilton, é o coração. O teu tá crescido é o bucho, quem olha é o doutor João, ele passa lá, faz ultrassom, olha tudo. E eu tô sentindo muito problema no doutor de barriga. Isso aí pode ser, então vai aqui no doutor João, eu tava pensando. Doutor João 100%, gente boa. Eu tava pensando aqui, mas que é o meu parceiro, o doutor João, sabe que eu vou te falar uma coisa? No período da Covid, foi um ano que o cara, assim, dos médicos que chegou, que me ajudou. Aliás, todos os médicos são meus amigos, eu tenho muitos médicos amigos, mas o doutor João realmente é um parceiro. E agora também com a clínica, a pousada dele, eu vi na internet, Tu já foi lá, teve o direito de ir lá. Ainda não, só quando tu for. Não, pô, beleza, depois nós vamos marcar aí, eu te levar lá, pra tu vir lá. Mas lá, né, lá, faz quarto lá, Chiquerno, quarto no centro de Fecheiras. É, lá é bom. William Willis. Meu nome? William Willis. Rapaz, mas tu é profissional, assim, você fala até inglês, né, o nome? William Willis. William Willis. Rapaz, parabéns. Pois doutor João, um grande abraço, amigo. E aí, em breve, aí, nós vamos aí visitando você. E o retorno, um grande abraço, doutor João, realmente parceiro, farmapéutica parceiro de todas as pessoas, das pessoas que estão assistindo aí. Quero desejar a todos aí um ótimo final de semana. E, ah, vai pra onde? Vai pra essa final de semana? William Willis. William Willis. William Willis. E aí, ah, vai pra onde? E aí, ah, vai pra onde? E aí, ah, vai pra onde? E aí, ah, vai pra onde?